Oi, oi meu povo! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é a quarto dia da introdução alimentar do Ravizinho. Hoje ele vai comer uma sopinha de legumes e eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui está a sopinha do Ravi, ó. Tem macarrão, cenoura, beterraba, tudo batidinho aqui. Eu bati no liquidificador, a moda antiga. Eu sei que muita gente vai criticar, mas na minha época de bebê a minha mãe fazia assim. Então eu também vou fazer com o Ravizinho e eu vou mostrar ele aqui agora. Vamos, papá, Ravi? Papazinho já está aqui fresquinho, vovó acabou de fazer. Dá aqui a colher pra mamãe botar. Agora ele vai chorar que eu vou pegar a colher dele. Eita, Tietchan, vai pegar ele. Distrai hoje pra não chorar. Hum, que papá gostoso. Hum, que sopa gostosa, mamãe. Tá com uma cara boa essa sopa. Opa. Ele que come sozinho? Não. Segura. Segura. Calma aí que a mamãe vai tratar do neném. Olha como está bonita a minha sopinha, Tietchan. Hum, que delícia. Que delícia, minha sopinha. Olha, ele gostou. Acho que ele martigava. Tietchan. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui a aguinha Então é isso, gente Se vocês gostaram desse vídeo Não se esqueçam de deixar o seu like Comentem aqui embaixo Se vocês estão gostando desses vídeos Da introdução alimentar do Ravizinho Um beijo, fiquem com Deus E até o próximo vídeo, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho